Sucesso do meu vaqueiro, mano, volta! Começou a vaquejada e a galera tá animada Eu aqui sem você É quase madrugada, eu ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já te cantado em quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, acho que levei um zero O louco do que falou É zero, amor! E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá, não Vaqueiro sem cavalo não derruba por chão Eu sem você não dá, não Cajueiro não dá coco e coqueiro não dá limão Eu sem você não dá, não Vaqueiro sem cavalo não derruba por chão Eu sem você não dá, não Zé Filho, Celulares, Augusto, Alô, meu Pedrinho E começou a vaquejada e a galera dando nada E eu aqui sem você É quase madrugada, eu ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já tenho cantado e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui na dada eu saio atrás, acho que levei um zero O louco do que falou E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sim, você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba por o chão Eu sim, você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sim, você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba por o chão Eu sim, você não dá não Ô porrozão, vai, vai Rolou o Zanedo de Almas Música Pela México a bunda o som de sol Ela mexe com a bunda o som de sol Ela mexe com a bunda o som de sol Ela mexe com a bunda o som de sol Todo mundo tá gostando de fazer o movimento Sucesso é moral, o povo gosta é lançamento A família tá dançando um toque que é sensação Estourada na balada e também no paredo Ela mexe com a bunda o som de sol Ela mexe com a bunda o som de sol Ela mexe com a bunda o som de sol Todo mundo tá gostando de fazer o movimento Sucesso é moral, o povo gosta é lançamento A sua amiga tá no seu toque, que é sensação Estourada na galada e também no paredão Mexe com a bunda, o som de solito Ela mexe com a bunda, o som de solito Ela mexe com a bunda, o som de solito Ela mexe com a bunda, o som de solito Vai, meu que já tá Joga pra cima Ó, vai chegar E a voz Vale do zangado, que a vida tá batendo Hoje tá no talo, cometa tá doendo Pegue a metralhadora Trá, 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 trá As que comanda vão Tra, trá, trá, trá Tra, trá, 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 trá As que comanda vão Trá, 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 trá As que comandam vão Trá, 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 trá Serviu os celulares! Oi, meu Pacheca! Rogério Legão! Júnior Luchitins! Antônio Neto de Horóis! Rolinda Biscoceito! Boa noite, João! Tá lindo, zanjado Que aqui tá batendo É de tarotalo Correda tá doendo Ibi tá zangado Tá querendo papar Já tá todo amado Tá pronto pra tirar Pega a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam vão Trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão Trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão Trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão Trá, 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 trá Dá solinho pra mim Zé Filho Celulares Leisócio 10, Jaracaju Jornalira CDR Entretenimentos, Rolpechoto Sucesso Chicavana! Repertório novo pra vocês ETN Gravações, Pássaro Gravações Me diz o que é que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama, mas não é verdade Com meu olho você já sumiu Meu mundo desava e a ficha caiu Tô sozinho chorando, sofrendo por sua ausência De repente você aparece E o coração não abedece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha aldeia, nem vê se me esquece Oh, some ou soma Peixe de drama Eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some Me lembra meu nome E depois não tá querendo me amar Desculpa desse jeito Se não dá Pra amar Pra amar Pra amar E agora Eu sou só mistério Algo só do sucesso É entretenimento Me diz O que é que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama, mas não é verdade Quando eu olho você já sumiu Meu mundo desava e a ficha caiu Tô sozinho chorando, sofrendo por sua ausência De repente você aparece De repente você aparece E o coração não abedece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha aldeia, nem vê se me esquece Oh, some ou soma Peixe de drama Eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra meu nome Me devo a saudade Querendo somar Desculpa desse jeito Se não dá Oh, some ou soma Peixe de drama Eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra meu nome Me devo a saudade Querendo somar Desculpa desse jeito Assim não dá Pra ama Pra ama Pra ama Emerson, cheiro Monique Machado Vamos falar de amor Sucesso Marília Mendonça Eu só queria entender Seus pensamentos O que realmente tá rolando E o que te faz fugir de mim Te juro Estou tentando ler seus olhos Mas percebo que desfaça E não consegue E não consegue me encarar Sinta aqui um pouco Sem ter pressa O doutor da hora é essa Fala o que quiser falar Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito do seu jeito Basta a gente conversar Vocês que não Eu acho que sim Você não se entrega Sem medo Te cega Te pega Pra longe de mim Eu acho que sim Vocês que não Resolvem esse impasse E assumem pra gente Essa louca Vai junto Me abraça e me beija Que eu tomo conta De você Fala Pedrinho Alguns de tradições Sinta aqui um pouco Sem ter pressa O doutor da hora é essa Fala o que quiser falar Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito do seu jeito Basta a gente conversar Vocês que não Eu acho que sim Você se entrega Sem medo Te cega Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Vocês que não Resolvem esse impasse E assumem pra gente Essa louca Paixão Me abraça E me beija Eu tomo conta De você Vocês que não Eu acho que sim Você se entrega Sem medo Te cega Te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Vocês que não Resolvem esse impasse E assumem pra gente Essa louca Paixão Me abraça E me beija Eu tomo conta De você Repertório novo Pra tocar seu coração Pra você que tá com medo Bobo de se apaixonar Esse tom de você Eu reconheço Uma mistura de medo E descenso Tô aplaudindo A sua coragem De me negar Eu pensei que tava Só alimentando Uma loucura Da minha cabeça Mas quando ouvi A sua voz Respirei aliviado Tanto amor Guardado Tanto tempo A gente se prendendo A toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer Quem sabe canta É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes No fundo Sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Repertório novo Pra tocar seu coração Sucesso Maiara e Maranhita Alô O garoto Rafael Esse tom de voz Eu reconheço Uma mistura De medo e desejo Tô aplaudindo A sua coragem De me negar Eu Visse que tava Só alimentando Uma loucura Da minha cabeça Quando eu vi a sua voz Respirei aliviado Tanto amor Guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes No fundo Sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Repertório novo Joga a mãozinha pra cima Eu uso essa minha história Eu vou convocar As novinhas Vem Pra fazer um aquecimento E sentar devagar Só pro se envolver Que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho Clima tá gostosinho É a bitch no braço Quando ele tava aqui Devagarinho 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 Desce novinha Com a mão no joelhinho Desce novinha Que o clima tá gostosinho Desce novinha Com a mão no joelhinho Desce novinha Que o clima tá gostosinho Clínica Munique Machado Pra fazer um clima tá gostosinho Clima tá gostosinho Clima tá gostosinho Clima tá gostosinho Eu vou convocar As novinhas Vem Eu faço um aquecimento E sentar devagarinho Só pro se envolver Que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho Clima tá gostosinho É a bitch no braço Eu tô meio calmo Devagarinho 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 Desce novinha Com a mão no joelhinho Vagarinho 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 Desce novinha Que o clima tá gostosinho Vagarinho 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 Desce novinha Com a mão no joelhinho Vagarinho 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 Desce novinha Que o clima tá gostosinho Zephy nos celulares Clayson Açudez e Aracaju Tiago rico Vai meu baixa e cá Rogério Negão Nick Cobos e Cia Tassel, Celulares e Aracaju Abel, São Paulo e Jorazeiro do Norte Júnior, Luchitins Conta-te quem gosta de mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem, me tire certo em você Deixa que eu possa acontecer Tem que ser assim pra na minha campanha Já chega, então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na sua mão Se você quiser não pode vacinar Demora Ir pra te iluminar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem, vem, me tire certo em você Vem, vem, me tire certo em você Vem, vem, deixa que eu possa acontecer E que será assim pra na minha campanha Já chega, então vem Vem, 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 vem Não sou de fazer muita pressão Não, mas não vou ficar na sua mão Se você quiser não pode vacilar Demora Demora E pra te iluminar E pra te iluminar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade Temorando Em mim Não sou de fazer pirando Eu acho que você Vem, vem, gente Vem, vem, me избu Tua cabeça, eu vou continuar te provando E vai escandalizar para voltar por cima Não vou parar até te ver pirando Vim na maldade, com vontade de você Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Tua escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira Esse gassom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desisteiro e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada e pego dobrado ouvindo um moldão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Vim na na mão, mas ele não tá topando Nossa ligação, nossa voz seria enganou Seria enganou Quem sabe que eu tô Eu só troco o DVD E a da maldade passa a ser Desse jeito você me desmota A da nossa cara quando desce e se domina Eu só troco o DVD Essa maldade vai sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmota A da nossa cara quando desce e se domina Aí você arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Se ele tá na mão, mas ele não tá topando Sua ligação, nosso amor seria enganou Seria enganou Eu só troco o DVD E essa maldade vai sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmota A da nossa cara quando desce e se domina Eu só troco o DVD E essa maldade vai sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmota A da nossa cara quando desce e se domina Aí você arrebenta E o coração não aguenta E o coração não aguenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Se ele tá na mão, mas ele não tá tocando Só sua ligação, nosso amor seria enganou Se ele enganou Eu só troco o DVD E essa maldade vai sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Aí você arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Ah, 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 ah Assim ca era Todo dia me liga e intente Ainda vou pedir na sua relação Muita prosa, inventa, fofoco Mulher que gosta de uma confusão Na sua boca ninguém vale nada De me ver com alguém ou com a praga e escondida Vá cuidar da sua vida e vê se há um macho Já tô quase te mandando pro diacho, pro diacho E inveja da minha roupa, da minha vida Própria, tira o pé do chão Só vocês Cuidado com a pautia, homem Cuidado com a pautia Falsidade é seu nome Ela quer roubar seu nome Cuidado com a pautia Cuidado com a pautia Ela finge ser amiga Mas não passa de uma bandida Cuidado com a pautia Falsidade é seu nome Ela quer roubar seu nome Cuidado com a pautia Cuidado com a pautia Ela finge ser amiga Mas não passa de uma bandida Vai durar da sua vida e vê se arruma o macho Já tô quase te mandando pro diacho, pro diacho Me inveja da minha roupa, na minha vida do que eu faço Deixo aqui o meu recado Cuidado com a Falsiane, cuidado com a Falsiane Falsidade é o seu nome, ela quer roubar seu nome Cuidado com a Falsiane, cuidado com o Falsiane Ela finge ser amiga, mas não passa de uma bandida Cuidado com a Falsiane, cuidado com o Falsiane Falsidade é o seu nome, ela quer roubar seu nome Cuidado com a Barciane, cuidado com a Barciane Ela vim ser amiga, mas não passa de uma bandida Apaixonado aqui dá um gritão É pra tocar no paredão Cacelsa Luares Mique como Cicinha Sinta aqui, sinta aqui no caulinho de mania Sinta aqui, sinta aqui no caulinho de mania Sinta aqui no caulinho de mania Sinta aqui no caulinho de mania Chame roda de feridona Mexe gravações, viu gravações, Gabriel gravações Já separei as notas de cem, recebei o camarote Fiz conta aqui no saí Falei com o Jonas, falei com o Tiago Prefarei o meu chão do e o litão Já separei as notas de cem, recebei o camarote Fiz conta aqui no saí Falei com o Jonas, falei com o Tiago Prefarei o meu chão do e o litão Sinta aqui no caulinho de mania Sinta aqui no caulinho de mania Sinta aqui no caulinho de mania Abel, sua falta de Juazeiro do Norte Júnior da Lucha e Jins Rogério Negão, Pacheca Antonieto de Oroz Jorota, o homem do safado Já separei as notas de cem, recebei o camarote Fiz conta aqui no saí Fiz conta aqui no saí Falei com o ADN, falei com o Paça Prefarei o meu chão do e o litão Já separei as notas de cem, recebei o camarote Fiz conta aqui no saí Fiz conta aqui no saí Fiz conta aqui no caulinho de mania Fiz conta aqui no caulinho de mania Fiz conta aqui no caulinho de mania Sinta 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 aqui no caulinho de mania Alô, Clayson, Aço, 10 Bora, Tiago, Rico Pedrinho, Augusto, Produções Alp, Soto, CD, D, D, Neto Joga, joga no Brasil, a equita ser C, C, C Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Ela gosta muito de viagem Pode caber que me preço Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não peça Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa menina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte a aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazê-las de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Até a frase do dia Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira E me louca, curte a vida Por melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas se delas for você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira E me louca, curte a vida Por melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas se delas for você Ela gosta muito de viagem Pode caber que me beija Mas sempre quando chama uma amiga Se tá aqui o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa menina balança Mas se brinca e não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazê-las de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia é Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira E me louca, curte a vida Por melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas se delas for você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira E me louca, curte a vida Por melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas se delas for você Quem tá apaixonado dá o gritar Fecha de bom Jesus Dos navegantes de propria Realização Prefeitura Municipal Prefeito Américo Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota em meus anos E o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer se animar Eu sou papo e feio Quer te dar nada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida que eu tô feio Eu sosseguei Mudei a rota em meus anos E o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer se animar Eu sou papo e feio Quer te dar nada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Se quer se animar Eu sou papo e feio Quer te dar nada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Prefeitura Municipal Prefeito Américo Vice-prefeita Minha da Veira Alô, Michel Cury Isaíza Produções Wellington Produções Patrocinador Oficial Esqui Para o Brasil Para o Brasil Dizer Dizer que eu não vou chorar Dizer que eu não vou chorar Isso não vou prometer Desculpa Não me impede pra aceitar Essa sua indecisão Me sinto despedaçada Mas não vou me humilhar E me pedir para você ficar Sem querer E me livrar de tudo desse lado E lembrar você E começar do começo Quem sabe calma De que vale uma cama Cheia de espaço E a criança que você deixou Vou usar de abrindo Pra vir as caras E não esquecer esse amor Alô, Michel Cury Chega a cantar comigo, Michel Cury Alô, Samira Show Assim linda ela Tá bom Quem quis isso foi você Eu não posso te prender Dizer que eu não vou chorar Eu não vou te prometer Desculpa Não me pede pra aceitar Essa sua decisão Me sinto despedaçar Mas não vou me humilhar Nem pedir para você ficar Sem querer Me livrar de tudo desse lado Que me lembra você E começa do começo Eu vou vender a cama de casal Que ganhamos no noivado De que vale uma cama Cheia de espaço E um coração apertado E a aliança que você deixou Usa a nele brindou Pra abrir as garrafas Tentando esquecer esse amor Eu vou vender a cama de casal Eu vou vender a cama de casal Que ganhamos no noivado De que vale uma cama Cheia de espaço E um coração apertado E a aliança que você deixou Vou usar de abdô Pra abrir as garrafas Tentando esquecer esse amor A aliança que você deixou Zé Filho, Zé Lulares Não é uma disputa, eu não quero te provocar Descobri faz um ano, estou te procurando pra dizer Que hoje a faça vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz se achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem uma e você é a única opção E agora será que a Gwen tava sozinha? Se sabia de tudo O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Usa as malas lá fora e ele ainda sai chorando Essa competição de amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Expulsa esse cachorro E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Infiel Agora ela vai fazer meu papel Daqui a um tempo você vai ser o custo do mar Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Você não vai mudar Ah, 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 ah O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Usa as malas lá fora e ele ainda sai chorando Essa competição de amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor No hotel Estou te expulsando do meu coração Assuma a consequência dessa traição E aí, e aí, e aí, e aí Infiel Agora ela vai fazer meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar E aí, e aí, e aí, e aí Infiel Quero ver você morar No hotel Estou te expulsando do meu coração Assuma a consequência dessa traição E aí, e aí, e aí, e aí Sucesso do meu amigo Thierry Quando me liga o som do carro Tá ouvindo o carro Do vizinho escutando Tá ironizado E aí, e aí, e aí Uma canção pra maltratar O povo foi embora e eu lá no bar Me diz quem é que nunca sofreu por amar Por amar A gente bebe e toma toda sem parar A luz lágrima esgotou E não tem mais o que chorar E é muita carência É Quem sofre tá na sorris Quem sofre tá na sorris Quem sofre até que só se esquece E toca doer quando amanhece Quem sofre tá na sofrência Quem sofre só tá na sorris Quem sofre até que só se esquece E toca doer quando amanhece Quem sofre Alô, coração bandido Alô, Thiago, a Manu Uma canção pra maltratar O povo foi embora e eu lá no bar Me diz quem é que nunca sofreu por amar Por amar A gente bebe e toma toda sem parar A lágrima esgotou E não tem mais o que chorar E é muita carência É Quem sofre tá na sofrência Quem sofre só tá na sorris Quem sofre até que só se esquece E volta doer quando amanhece Quem sofre tá na sofrência Quem sofre só tá na sofrência Quem sofre até que só se esquece E volta doer quando amanhece Quem sofre 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 Ei Aqui, ó Ei Aqui, ó Ei Aqui, ó Ei Ei, aqui, ó! Ei, aqui, ó! Ei, aqui, ó! Eu sou o Samissori! Patrocinador oficial, galera da esqui, farão produções! Diferenciada até no jeito de andar, quando ela chega a zero cara pra olhar Vem pra minha teta que a ideia é uma só! Ei, aqui, ó! Ei, aqui, ó! Ei, aqui, ó! Sei que é louco, vem com as novinhas e a parede Se vai amar, vamos amar direito Se vai amar, vamos amar direito Os joelhão tem que rezar porque essa mira não tem dó Ei, aqui, ó! Ei, aqui, ó! Ei, aqui, ó! Ei, aqui, ó! E tem de gravações, passa de gravações Jogalinha! Joga, joga, joga a mão pra cima e grita sim! Sim, 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 sim! Se eu der entretenimento ao Peixoto Perdeu algumas produções Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais E tudo que eu planejo é acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achou Era pra tomar uma Mas de novo deu zona Deus é só minha história Olha que as luzes tão pistando O paredão tá tocando O marco, a bicha e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só parra, fim de foguete Luz tão pistando, o paredão tá tocando O marco, a bicha e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais E tudo que eu planejo é acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achou Era pra tomar uma Mas de novo deu zona Olha que as luzes tão pistando O paredão tá tocando O marco, a bicha e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só parra, fim de foguete As luzes tão pistando O paredão tá tocando O marco, a bicha e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só parra, fim de foguete Samirona diferentona Samirona diferentona No mundo é de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo às minhas amigas Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Me apaixonei Perdidamente Perdidamente O que eu sei Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Nós temos a cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apontamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Não mudem de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo às minhas amigas Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente O que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apontamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apontamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Fecha de bom Jesus Fecha de bom Jesus Os navegantes Organização Prefeitura Municipal Prefeito Américo Vice-prefeita Minha na feira Michel Cury Isaíta Produções Tem as fotos que você curtiu Eu sei que não vou ser E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Canta pra viar Canta pra viar Canta pra viar Tantos sorrisos Por aí Você quer e eu também Tantos olhares Me olhando E eu querendo O seu Eu não duvido Eu não E não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos Por aí Você quer e eu também Tantos olhares Me olhando E eu querendo O seu E eu não duvido Não E não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Meu patrão jura da luxe jeans Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Em as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? De sair De sair Se você quer eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos Por aí Você querendo Me Tantos olhares E olhando E eu querendo o seu E não duvido não, e não foi por acaso que o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa, tanto sorriso escura e você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu E não duvido não, e não foi por acaso que o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Você é bem Repertório novo E aí, propinha Que felicidade, meu gente E quando você me deixou, eu pensei até em chorar Mas bastou só um minuto pra eu pensar e reconhecer Quem sabe a vida vai ficar belo sem você Vai que é bom pra me deixar o mundo girar Não correr atrás e te deixar pra lá Olha as voltas que o mundo dá Quem sabe, gata Tá vindo aí, tá vindo aí Tu na primeira vira, em vez de ser feliz Despeçou a chance E quando você me deixou, eu pensei até em chorar Mas bastou só um minuto pra eu pensar e reconhecer Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você Vai que é bom pra me deixar o mundo girar Não correr atrás e te deixar pra lá Apropriar Solta a voz que eu quero ouvir Que coisa linda Só que agora eu quero ouvir você Tá vindo aí, tá vindo aí Tu na primeira vira, em vez de ser feliz Despeçou a chance Não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vindo aí, tá vindo aí Tu na primeira vira, em vez de ser feliz Despeçou a chance Não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vindo aí, tá vindo aí Tu na primeira vira, em vez de ser feliz Despeçou a chance Rota o dedo pro brilhão O mundo girou E roda o dedo E roda o dedo E roda o dedo E roda o dedo O mundo girou Aceita, Eva Que a Celso é no nariz Nique, cola a musicinha Joga a mão, Brasília, em vez de ser Sim, 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 sim Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Quem bate esquece Quem apanha lembra Sei que não lembra As vezes Que pisou no meu coração Eu sinto pisada Contanto humilhada Até que eu decidi Que de hoje em diante Não choro, mas não Não é que eu esteja cuspindo no prato Que um dia eu comi E que eu tô passando Pra te dar um legado Canta pro brilhão Vocês Só quando eu vou ficar com vocês Só quando é que eu vou te querer No dia do som, nunca, nunca mais Só quando eu vou ficar com você No dia do som, nunca, nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer No dia do som, nunca, nunca mais Aceita, Eva Quem bate e esquece Quem apanha não lembra Sei que não lembro as vezes Que pisou no meu coração E se não pisar Um tanto humilhada Até que eu decidi Que de hoje em diante Não joro mais não Não é que eu esteja Cuspindo no prato Que antes eu comi É que eu tô passando Pra te dar um pecado Solta a voz e canta pra mim Só quando eu vou ficar com você Só quando é que eu vou te querer No dia que eu sou nunca, nunca mais Só quando eu vou ficar com você No dia que eu sou nunca, nunca mais Só quando é que eu vou te querer No dia que eu sou nunca, nunca mais Aceita ela Se eu me achou Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga os sentimentos É se me apaga O tempo vai passando O vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver Chota a voz e canta! Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Oh, mozão! Prefeitura Municipal de Procriá Prefeito Américo Vice-prefeita Minha da Pereira Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café frio O cigarro apaga o sentimento Nasce E se apaga o tempo vai passando O tempo leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já fui indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já fui indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Alô, Ben! Ô, moça! Ô, Tiago! Vou me dar um tempo